Esse primeiro som aí é o som que tá na coletânea direto do laboratório O som que chama-se Unhas e Dentes E enfim, o CD é esse aqui, como vocês podem ver E pode ser encontrado por aí nas melhores lojas do ramo Então, e tem também o resto das músicas que vão ser do disco Videogame Que você pode encontrar nas melhores mãos do ramo Ô louco, ô louco, as vídeos cacetadas já começaram É sério, vai hora de rap Música Eu saio do fundo do bolso, com lápis e um papel É papo, mano, eu venho do réps da granel Insério ou mono e assim eu contorno parte dos meus problemas Com poemas pesados, captados na sua antena Pra que você entenda que a filha é uma escola Com provas diárias e que ninguém te passa a cola E só te passo a perna, por isso a melhor defesa é o ataque No toques a base de inteligência Pois é a persistência que vence a competição E te mantém de pé no processo de seleção natural Só fica quem souber ser acrobata, por quê? Fica parado, chegado, não pega nada Tem que correr atrás, se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás, se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás, se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás, se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida Unhas e dentes só depende de você Fazer acontecer ou deixarem te fazer Você sabe se defender do que você não vê Se mover em sua direção, por quê? Seus inimigos se disfarçam de amigos E você corre perigo, vivendo só no seu bingo Eu falo um monte, sabe? Mas digo só verdades Unhas e dentes é a cara da cidade Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Unhas e dentes é o nome do som O DJ Nantes, Paulo Nápoles, a dupla que tem o dom Um rap em retaliação Um desabafo de gente que trabalha e nem sempre é recompensado O presente já é passado, então eu olho pro futuro De cima do palco ou de dentro do estúdio Cada segundo no terceiro mundo é valioso Não tenho tempo a perder com pose ou encenação Aqui é vida real Não conta pra pagar com moeda musical Não aceita, então eu sinto dois motivos Unhas e dentes nos seus olhos e ouvidos Sinto os animais musicalizados por todos os lados E não só trancado no seu quarto Sobrevivendo, vendendo os nossos sons em clássico Vila Mariana, lá nascem os clássicos Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Tem que correr atrás se quiser andar na frente Ou seja, viver a vida com unhas e dentes Paulo Napoli Unhas e dentes da Academia Unhas e dentes de Suristana Unhas e dentes de Speed Freaks Unhas e dentes de DJs e MCs E boys e gravideiros Wonderground Um brasileiro com unhas e dentes Unhas e dentes, unhas e dentes, saca só Unhas e dentes, DJ Nuts Valeu rapaziada Valeu rapaziada E aí